Não esperar reconhecimento dos outros é fazer um favor a si mesmo. É claro que é muito bom ouvir um obrigado, mas ninguém tem a obrigação de ter o bom senso que a gente pensa que teria na mesma situação. Por isso, quando puder fazer um favor a alguém, agradeça ao invés de cobrar gratidão. Por incrível que pareça, a recompensa vem da própria ação. Isso é o que eu chamo de efeito bumerangue. Toda vez que alguém diz, depois de tudo que eu fiz, nem de agradecer você fez questão, é que quando um agradecimento é só o que motiva, a gente manda expectativa e volta a frustração. Não faz sentido dizer, eu te fiz um favor, agora você vai ter que pagar, porque gentileza não se pode cobrar. Dizem que bom dia a gente ganha quando dá. Eu realmente acredito no seu avalto que vai. Quem oferece algo bom, mas não espera ganhar, não vai perder por esperar, porque vai voltar. Sem alarde, sem anúncio, não precisar gritar para o mundo o quanto ajuda os outros. Fala muito de quem você é, mas pode perceber, quem aprendeu a dar o que quer, é o que mais valoriza o cuidado de quem está do seu lado, para o que der e vier. Então, quando encontrar alguém que mereça, repita o gesto que você gostaria de ter recebido, agradeça e sinta-se agradecido.